Se você tem um celular Xiaomi aí na sua mão, com certeza essa dica vai te ajudar demais. Eu vou te ensinar a acessar um menu extremamente secreto aqui no seu celular Xiaomi e dentro desse menu vou te ensinar uma dica muito importante que eu tenho certeza que vai te ajudar em algum momento. Mas veja esse vídeo urgente. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser desmonetizado. Eu não sei quanto tempo esse vídeo vai continuar depois que eu passar essa dica aqui para vocês. É tão secreta, porque se não fosse tão secreta assim, a Xiaomi não esconderia tanto essa função aqui. É verdade. Tá bom? Então se inscreve no canal, ativa o sininho, depois da vinheta vamos para essa dica. Você vai acessar esse menu secreto e essa dica vai te ajudar demais. Vamos lá. Galera, vamos lá para a função. Olha só, já vou deixar vocês alerta com relação a isso, que eu não me responsabilizo por qualquer coisa que aconteça com o seu celular. Didi, vai danificar o meu celular? Não. Se você fazer só o que eu falar aqui para vocês, vocês não vão ter nenhum tipo de problema. Mas vocês sabem, né? A gente é curioso, a gente quer mexer em outras funções e acaba ali mexendo em uma configuração que pode atrapalhar algum recurso dentro do seu celular, porque é um menu um pouco mais secreto. Mas vamos lá que vocês vão entender o que eu estou falando. Primeira coisa, a gente vai entrar em configuração. Aqui em configuração, nós vamos aqui em sobre o telefone. Em sobre o telefone, informações especificações detalhadas. Clica aqui. Vocês podem ver que aqui a gente tem algumas informações muito importantes, né? Acho que a galera, às vezes, nem dão uma atenção com relação a isso. De repente, você comprou um celular e não sabe qual que é o processador, qual que é a memória dele. Então, aqui tem todas as funções... Tem o menu praticamente mostrando a configuração, memória RAM, 12 GB de RAM, o processador, Qualcomm Snapdragon 8, geração 1, versão do Android, atualização de segurança, versão da MIUI, modelo do celular, versão de banda de base. E aqui que a gente vai parar, a versão do kernel, tá? Aqui, nós vamos dar aqui entre 5 a 6 toques para liberar o menu secreto. Então, ó, 1, 2, 3, 3 toques aqui, ó, 5, tá vendo? Faltam 2. Então, mais um, mais um, liberamos aqui o diagnóstico, tá? Então, aqui nós temos aqui 9, 9 não, tem mais. Tem cerca de aproximadamente 39 funções secretas dentro do aparelho. Nós não vamos mexer com nenhuma de outras funções que não seja essa. notificação de LED depois, mais pra frente, a gente pode fazer outros vídeos mostrando cada um dessa função pra vocês, pra vocês entenderem um pouco mais o celular de vocês. Então, que notificação de LED? Nós vamos clicar. Perceba, perceba que aqui, ó, nós temos o ajuste do flash. O que é o ajuste do flash? Quando a gente aciona a lanterna e ligamos a lanterna do nosso celular, vocês podem ver que ela vai ter um nível, uma intensidade de iluminação. Mas você sabia que o seu celular pode aumentar ainda mais esse nível de iluminação? Sabia, não. Só que a Xiaomi, por fábrica, ela deixa ali cerca de 30%, 40%. Ou seja, de repente você tá num acampamento, acabou a luz na sua casa, às vezes você tá, de repente, na rua, ficou tudo escuro, você tem aqui praticamente uma lanterna de grande potência, tá? Pra iluminar aí o seu caminho. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês na função. Então, ó, entramos aqui. Tá vendo aqui, ó, ajuste do flash? Então, aqui a gente pode aumentar a intensidade do flash. Por exemplo, ele fica por padrão nesse nível. Olha o quanto que eu vou aumentar aqui. Vocês vão ver o reflexo aqui, ó. Olha isso. Olha o quanto que a gente aumentou aqui o flash, galera. Normalmente ele fica aqui, nesse nívelzinho. Vamos entrar de novo. Ele fica aqui e a gente pode aumentar muito mais a intensidade e o brilho desse flash aqui, ó. Vou tentar clicar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, aumentamos, diminuímos, tá? Então, aqui nós temos uma função extremamente secreta. Não sei por que a Xiaomi resolveu esconder essa função da gente. Porque querendo, não é uma função bem interessante. Talvez ela ache que esquenta o celular, coisa do tipo. Então, aqui a gente tem um flash bem, muito intenso. Eu acredito que ela não deixa habilitada essa função, porque normalmente quando você utiliza o flash do seu celular é mais pra foto. E quando você vai bater aquela foto, se você tem muita luz, a foto acaba ficando um pouco estourada. Então, ela tem essa redução por fábrica na intensidade do flash, pra que você consiga bater uma foto de repente de noite, com pouca luz, com o flash ali no limite certo. Talvez na pitada certa, né? Se talvez tivesse muito flash, talvez atrapalharia até a galera que vai tirar foto na visão, coisa do tipo. Então, talvez seja por isso. Mas é uma função bem interessante. Espero que esse vídeo não desmonetize. Espero que a Xiaomi não dê um ban no meu canal aqui, por causa que eu ajudei vocês nessa dica extremamente secreta aqui do celular Xiaomi. Testa, pode testar em outro celular, de repente você não tem o Xiaomi, talvez funcione aí pra você também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho, tá? Gostou? Depois nós fazemos um vídeo mostrando mais dessas funções secretas do celular Xiaomi pra vocês. Valeu, até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus